Os dois casos foram confirmados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no último sábado, dia 3 de setembro, em Frigoríficos do Mato Grosso e Minas Gerais. O Ministério afirma que trata-se de dois casos atípicos que foram detectados durante a inspeção realizada antes do abate dos animais. A chefe da SEAB, a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento Regional de Pato Branco, fala sobre o controle realizado aqui no Brasil. Nós no Paraná e em todos os estados do Brasil, através do monitoramento do Ministério da Agricultura, prestamos esse trabalho. Nós temos aí um programa específico das doenças nervosas, entre elas a questão do mal da vaca louca, que faz coleta aleatória nos frigoríficos, coleta material para análise nos laboratórios. E isso indica que nós temos aí, o Brasil é classificado pela OIE, pela Organização Internacional de Saúde Animal, como insignificante, de risco insignificante para o mal da vaca louca. Ela explica quais são os sintomas que os animais contaminados apresentam. Produz uma proteína e ele acaba se instalando no cérebro do animal. Nas lesões, você observa sintomas do tipo, animal fica caído, não consegue levantar, animal muitas vezes, bem no início, mostra certa agressividade, por isso o mal da vaca louca, o nome, principalmente sintomas nervosos. O maior surto da doença registrado no mundo foi no Reino Unido, entre os anos de 1992 e 2000. Em 2001, casos foram registrados no Canadá e em 2003, casos foram registrados nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, um caso da vaca louca foi registrado em 2010 no estado do Paraná. Conforme prevêm as normas internacionais, o Brasil notificou oficialmente a Organização Mundial da Saúde Animal da ocorrência. No caso da China, em cumprimento ao protocolo sanitário firmado entre o país e o Brasil, as exportações de carne bovina ficam suspensas temporariamente. Nós temos aí uma segurança com relação ao serviço de sanidade, de saúde animal. Então, acredito que esse impasse vai ficar muito bem esclarecido, esse momento, em função dos acordos internacionais, o próprio Ministério da Agricultura, junto com a OIE, estão tomando todas as providências e não deverá trazer maiores prejuízos aos nossos produtores de bovinos. O risco de surto é descartado, então? Com certeza. Nós temos a maior segurança que, em termos de Paraná, em termos de Brasil, nós somos classificados pela OIE como risco insignificante. Nós não temos produtores alimentando animais com produtos de origem animal. Então, nós não teremos o mal da vaca louca que vai trazer prejuízo aos seres humanos aqui do Brasil ou de qualquer parte do mundo. Então, nós temos que fazer prejuízo aos nossos produtos de origem animal.